Pode parar de ir! Prício Celes, Prício Celes, aqui você sente a qualidade Eu conheci uma malvinha, lá na casa de praia O tanto mundo louco de cachança Vou curar, ah, sem censurar Ela disse, ah, só pra mim, eu disse Que eu conheci uma malvinha, lá na casa Todo mundo, todo mundo dança No cura, sem censura Eu disse pra seu nome, eu disse pra seu Então tome, 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 tome A neta toca e a gente não tome, 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 tome A neta toca e a gente não tome, tome Se liga só, eu disse eu, eu disse uma novinha Tá na casa de paia, Fabinho Juazeiro Menor Lançon A razão de censura, eu disse pra seu nome, eu disse Eu disse eu, eu disse Todo mundo louco de cachaça, bravo Pristil Cedês Pristil Cedês O rei da qualidade Tome, 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 tome A neta toca e a gente não tome, 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 tome Prepara, olha o sorriso Tome, 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 tome A neta toca e a gente não tome, tome, tome O rei E o argentino, tome, tome O rei Ao vivo, na live de qualidade, short SW4, pancador Jota secreto e SW4, pancador SW4, pancador SW4, pancador Fala de qualidade Felício Cedês Felício Cedês Ficaba separada Falei que ela é de mão Na sua boca está aqui O coração é dela Nós é cinco, cinco, cinco Comigo é mais ajuste Que quero todo dia Eu te amo Falei que ela é de mão Falei que ela é de mão Falei que ela é de mão Eu quero todo dia Eu te amo Falei que a livre o copo E hoje a dia vai descendo a putarinha Vai descendo a putarinha Falei que a livre o copo E hoje a dia vai descendo a putarinha Vai descendo a putarinha Não tem condições Quer forró, é? Então tampa nos pés Alô galera que é fã do Fó de qualidade Um abraço a todos Fã clube Anderson Porto Frases Já tem uma semana que eu tô limpo Felício Cedês Felício Cedês O rei da qualidade Não sinto saudades Quero curtidas Quero vontades de te ver De beijar sua porra Se dormir De colchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei E não vamos avançar Seis outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Como é que tá? Vamos avançar Seis outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo De você De te olhar nos seus stories Não sinto saudades Quero curtidas Quero vontades de te ver De beijar sua porra Que torni De colchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei E não vamos avançar Seis outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei E não manda mensagem E não manda mensagem Seis outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei E não manda mensagem Seis outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei E não manda mensagem Seis outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Meu companheiro Sorogueira Sérgio Pilar e Tete Salles Rússia de Juro Manoate E o Rússia de Representações Jão do Real Para o Giliarte Lúcio Alenço e Porto Vert Eu tô tão bom Nostridão do Colete Pristil Cedês Pristil Cedês Tome forró No bolidade ao pivô Galão ser grande E assinado com o pagador Olha que eu ganhei na loteria Comprei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Viga Na loteria Comprei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de Olha que eu ganhei na loteria Comprei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Comprei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de E 50 milhões e 25 é pra cantar E muito whisky, muito gelo Só tem a mão de saia Tô bebendo, tô pagando Tô morando um ponteiro Só tem mais toda moda que o nosso cheiro Mas a que eu ganhei na loteria Comprei o cabareto Tô com dinheiro arrudeado Pega a mão, Gabi Agora tô com dinheiro arrudeado Mas a que eu ganhei na loteria Comprei o cabareto Tô com dinheiro arrudeado De mulher Agora tô com dinheiro Arudeado de mulher Roda o dia que acertou Abissão de moranga Tô pistão Caruzão do queira Na pinta os moda show Brício Cendes Brício Cendes Tô com dinheiro arrudeado De mulher E agora tô com dinheiro arrudeado Lá que eu ganhei na loteria Comprei o cabareto Tô com dinheiro arrudeado De mulher E o cabareto Tô com dinheiro arrudeado E cinquenta bilhões e vinte e cinquenta milhões E vinte e cinquenta milhões E vinte e cinquenta milhões E muito uísque e muito gelo A dor de saia Tô bebendo Tô pagando Tô mora no ponteiro Santei maçã na moda com o meu sujeito Olha o que eu ganhei na loteria Comprei um cavaré Agora tô com dinheiro Agora tô com dinheiro Chega, se balança E agora tô com dinheiro Um cavaré Agora tô com dinheiro Um cavaré Um cavaré Um beijo pra aceitação É salão em cima do verte Tritão, vantou, palante Para a palma Declare no forró Ótelos, com acerto, é show Jota, gestão Pode cabra a soma, caixa, se é chapinhão Vai de ser bem Qualidade, qualidade Hoje vai tá bom Sei que vai rolar Tá na minha mira Não vai escapar Sei que tá na minha É louco Tu vai morrer Tu vai morrer Tu vai morrer Vai me chamar de amor 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 Renalumeira 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 Ei Passa tanto, faz o Vai me chamar de uma De uma Vai me chamar de amor Vai me chamar de amor Lava jato, lava jato, lava jato E é isso, eu vou pra maquejado e vou levar você Meu cabelo quer cair, meu cavalo correr Eu vou pra maquejado e vou levar você Eu vou pra maquejado e vou levar você O rei da qualidade Eu vou pra maquejada e vou levar você Meu cabelo quer cair, meu cavalo correr Eu vou pra maquejado e vou levar você Meu cabelo quer cair, meu cavalo correr Pra maquejado sem muito maneiro Cabeça é do vogueiro, meu jeito adoro Não se diverte com a mulherada Doçar a maquejada e o nosso time jora Por é bonita, tracada e matou Eu vou, você não vou Venha na sua senha Vaqueiro já pacificado E ganha a mulher do gado e rei deus a comer Eu disse, eu vou pra maquejado e vou levar você Eu vou pra maquejado e vou levar você Eu vou pra maquejado e vou levar você E nem vá parar Olha, você não quer me morrer Sabe que é pra aquela hora E pega vucu, 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 vucu e vá-se embora Não me forra E dizem, pega vucu, vucu, vucu Você, você não quer me morrer E sabe que é pra aquela hora Pega vucu, 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 vucu e vá-se embora E pega vucu, 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 vucu E me deixando sem... E pega vucu, 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 vucu Vá-se embora E pega vucu, 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 vucu Vá-se embora Pega vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, vucu, vucu Eu fiz essa aqui, foi para o povo balançar Composição, Sérgio, suponeira, eu só vou Ele só vai, né? Se liga só, ele só fiz essa aqui, foi para o povo balançar Não tem muita letra, só precisa de suponeira, rocha Fusse o pole e balança essa cibola Mexe bem dez, mexe essa zumbona, mexe bem dez Brício Cidês Brício Cidês Ele se mexe bem dez, mexe essa zumbona, mexe bem dez E veja só como é que o povo se balança Chama, puxa, vem desse lado, puxa Eu tô chegando pra dançar até o dia glória, eu tô lá Barreando no chamele, eu tô lá balando no chameleiro Eu tô chegando pra dançar até o dia glória, eu balançado na rameira Tá lançando no chameleiro, do chameleiro, do chameleiro Tá me enchendo, rabalando no chameleiro E vai mexendo na mesa, e mexe que mexe, e mexe que mexe, e mexe, e mexe não desce nem puxa o bola, para o sanfoneiro Puxa, ele se mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe que mexe Puxa o bola, puxa o bola bem mais, puxa o bola e o sanfoneiro Toma nos peitos, compadre, eu sou lagueiro Sai do filho, bordo, recalcar É forró, né?